Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala com vocês é o GSP3 E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 Souls Likes que estão disponíveis no Xbox Game Pass Mas antes de começar, se você puder se inscrever no canal, deixar aquele like vai ajudar demais no nosso trabalho Mas sem enrolação, vamos para o que interessa, porque Souls Like é um gênero que acabou crescendo muito na indústria de games Principalmente com o boom de Elden Ring, né? Muitas pessoas que não tinham jogado, nunca sequer encostaram em um Souls Like Tiveram a oportunidade de jogar, por exemplo, Lies of Pi e Elden Ring Que são dois jogos que acabaram se destacando muito nesses dois últimos anos E claro galera, por conta disso, o gênero acabou crescendo mais e mais e novos títulos foram lançados E claro, o jogo também se popularizou justamente pela sua acessibilidade Principalmente por alguns dos Souls Likes mais recentes Terem um nível de dificuldade aceitável para pessoas novas Que acaba trazendo muito mais jogadores E claro, vamos começar abrindo a nossa lista com Lies of Pi Esse aqui galera, é inspirado por Bloodborne Então é aquele ambiente mais sombrio, muito mais dark Que se você jogou Lies of Pi, com certeza vai notar essas breves referências no game Esse aqui é a história do Pinóquio galera, uma adição muito boa para o catálogo do Game Pass O jogo também apresenta uma cidade sombria e criaturas horrendas Com um combate que acaba enfatizando velocidade e parry A qualidade polida e toda a ambição do título tornam um dos melhores jogos do gênero Destacando-se tanto pela sua narrativa quanto pela jogabilidade desafiadora Essa sim é uma excelente oportunidade para você testar Lies of Pi Que já está disponível gratuitamente no Xbox Game Pass Em segundo lugar nós temos Another Craps Treasure galera E esse sim é possivelmente um dos Souls Likes mais diferenciados do mercado de games E possivelmente o mais diferenciado dessa lista Isso porque aqui a gente controla um caranguejo que está em busca de recuperar sua concha galera Então o jogo é ambientado completamente no fundo do mar Onde a gente tem inimigos gigantes como tubarões, peixes, lagostas e por aí vai galera O jogo também conta com muita crítica social Principalmente pela poluição no mar Infelizmente esse é um problema muito grave né Saindo dessa temática um pouquinho mais de brincadeira e falando um pouco mais sério Infelizmente a gente sofre aí com a poluição no mar E o jogo acaba abordando muito bem esse tema de forma descontraída Mas muito, muito bacana Recomendo pra caramba vocês jogarem Another Craps Treasure Em terceiro lugar da nossa lista temos Flintlock The Siege of Dawn Esse jogo já passou aqui pelo site e também pelo nosso canal Vou deixar pra vocês aí o link na descrição Pra vocês acompanharem nossa análise completa E também o nosso guia de platina Mas pra você que procura um Soulslike um pouco mais acessível e menos punitivo A gente recomenda Flintlock The Siege of Dawn Até porque a gente pode quando começa a partida Selecionar o nível de dificuldade O que é muito interessante principalmente pra novos jogadores Infelizmente se você jogar no modo fácil O jogo desabilita todas as conquistas e troféus Mas ainda assim, apesar das suas notas um tanto quanto baixas O jogo sim é muito divertido E é uma grande experiência pra você que tá começando agora no gênero Soulslike Pode parecer curioso esse jogo que a gente vai colocar na nossa lista Mas em quarto lugar nós temos Star Wars Jedi Survivor E você que é apaixonado pela franquia Star Wars Com certeza não pode perder nada sobre esse game galera Até porque ele foi desenvolvido pela Respawn E trouxe uma nova perspectiva pro universo Com uma jogabilidade um tanto quanto Soulslike Jedi Survivor também melhora quase todos os aspectos do seu antecessor E com um sistema de combate um pouco mais cadenciado Baseado em extenses por exemplo E alguns ambientes impressionantes O jogo também oferece uma experiência muito rica Pros fãs da franquia e principalmente do gênero Essa aqui é uma recomendação obrigatória pra quem é fã de Soulslike E pra quem curte jogos com uma narrativa impecável galera Então recomendo vocês jogarem tanto Fallen Order como Jedi Survivor Que sem sombra de dúvidas é uma experiência única Principalmente pra você que é fã de Star Wars Em quinto lugar nós temos Remnant 2 E eu sei que esse jogo já apareceu na nossa lista dos melhores jogos cooperativos Pro Xbox Game Pass Mas é claro que a gente não ia deixar de citar como um Soulslike Um jogo muito, muito bom Claro que fica a nossa indicação pra jogar cooperativo Mas solo também é muito divertido Principalmente por ter um mundo procedural galera Ou seja, o mundo vai sendo girado Toda vez que a gente começa a jogar Então toda vez vai ser uma nova experiência E claro, esse jogo não ia ficar de fora da nossa lista Também vou deixar aí pra vocês na descrição A nossa análise completa do game Que ficou muito, muito bacana mesmo E chegamos na nossa cereja do bolo Ou não Porque em sexto lugar nós temos Lords of the Fallen Esse jogo é um tanto quanto polêmico Principalmente na época que ele foi lançado Até porque o jogo sofria com muitos problemas de desempenho Eram problemas atrás de problema Mas claro, graças a atualizações do estúdio O jogo ficou ainda melhor Esse aqui galera É um Soulslike que dividiu sim o público Muitos amaram, muitos odiaram Mas sem sombra de dúvidas é um jogo incrível Principalmente porque ele foi desenvolvido na Unreal Engine 5 O que torna tudo ainda mais lindo Os gráficos do jogo são muito bonitos A ambientação do jogo é muito bonita também Então a gente adicionou ele na lista E com certeza vale a pena jogar E claro, passar o seu feedback Deixa a opinião de vocês aí nos comentários Do que acharam do jogo também Porque com certeza é uma experiência única Principalmente por estar disponível Sem custos adicionais Já no Xbox Game Pass Esse é outro jogo que acabou dividindo muito a galera Durante o lançamento E sim galera, em sétimo lugar Eu tô falando de Wolong, Falling Dynasty Jogo criado pela Team Ninja Acaba explorando muito esse universo histórico da China E claro, é uma excelente opção Pra você jogar no Xbox Game Pass Porque o jogo também foca muito no seu combate Mas muito mais na parte dos parries e esquivas galera O que se torna muito interessante É um jogo difícil de pegar inicialmente Principalmente pra galera que tem dificuldade De esquivar Porque é uma curva, querendo ou não Uma curva de aprendizado muito grande Pra galera que tá começando a jogar Soulslike agora Talvez pra galera que já esteja acostumado Com o gênero Soulslike Talvez não tenha grandes dificuldades Mas também vou deixar aí pra vocês Na descrição Os nossos vídeos sobre o guia de Wolong Pra você que pretende platinar Ou fazer o 100% do game Fica aqui a nossa indicação Mais um ótimo jogo E possivelmente um dos melhores Soulslike da nossa lista, não é mesmo? Em oitavo lugar nós temos Hollow Knight E sim galera Antes de vocês criticarem Embora ele seja um jogo Metroidvania Ele acaba incorporando muitas mecânicas Do gênero Soulslike O que torna o jogo muito mais interessante E muito mais intuitivo Uma mecânica de morte punitiva Sistemas de checkpoint E batalhas contra chefes Um tanto quanto desafiadores O jogo é uma verdadeira delícia Para os fãs do gênero E sem sombra de dúvidas Um dos jogos mais populares Um dos Metroidvanias E Soulslike Mais populares do gênero Os designs de personagens E o ambiente encantador Juntamente com uma lore muito intensa E chefes incríveis O jogo se torna uma experiência imperdível Para todo fã da franquia E claro A gente está esperando O novo Hollow Knight Pelo amor de Deus Atualizem a gente com Hollow Knight Que ninguém mais aguenta esperar Mas Enquanto o jogo não lança Aproveita para jogar no Game Pass Que é uma ótima pedida A gente já falou de Pinóquio A gente já falou de Caranguejo E sem dúvidas A gente ia falar de Corvo também Porque em nono lugar Quem chega na nossa lista É Death's Door Esse aqui é um jogo maravilhoso Com um level design impecável Muito colorido E bonito galera O jogo oferece um combate rápido E uma boa variedade De habilidades com armas Com uma estética Que lembra um pouquinho Um Dark Souls mais feliz O jogo é perfeito Para quem busca algo Mais misterioso E focado na narrativa Essa sim É mais uma excelente oportunidade De você jogar Death's Door No Game Pass Lembrando galera Que o jogo também Está em promoção Na Playstation Store Durante o mês de agosto Então talvez Seja o momento De você comprar o jogo Caso esteja vendo esse vídeo E seja dono De um Playstation 4 Ou Playstation 5 Por último Mas não menos importante Nós temos Death Cells galera E sim Esse aqui é um Hulkvania Mas ele também tem Alguns elementos De Souls-like O que torna a experiência Ainda mais intuitiva E por isso Ele acaba se encaixando Na nossa lista Em décimo lugar Em Death Cells galera Os jogadores Controlam o ser misterioso Que aparentemente É imortal Os jogadores também Vão enfrentar combates Um tanto quanto desafiadores E explorarem caminhos Ramificados Que acabam desbloqueando Armas e habilidades Ao longo de inúmeras tentativas Então galera Para as pessoas Que acabaram de chegar Nesse vídeo E nunca tiveram Nenhuma experiência Com o gênero Souls-like Pode ficar tranquilo Porque morrer É uma das coisas Mais comuns no jogo E sim É uma curva de aprendizado É um tanto quanto demorado Mas sim galera Vale muito a pena Porque depois que você Mata o seu primeiro chefe Acaba se tornando Simplesmente Inesquecível E claro galera Eu também recomendo Para vocês que chegaram Agora no vídeo Jogarem Flintlock Porque é um dos jogos Mais tranquilos Da nossa lista E sem sombra de dúvidas Um dos mais tranquilos Para se começar No gênero Souls-like Mas aí galera O que vocês acharam Do vídeo Deixa a opinião De vocês nos comentários Se puder se inscrever No canal Deixar aquele like Vai ajudar muito No nosso trabalho Eu sou o GSP3 Vou ficando por aqui Tamo junto Valeu E até a próxima Fui Tchau